Araraquara está há poucos meses de ver finalmente realizado o sonho da retirada dos trilhos da área central da cidade. Essa obra, sonhada pela população por mais de 30 anos, foi possível graças ao Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, a UPAQ. Levamos o problema para o presidente Lula. Enquanto prefeito, trabalhamos para mostrar a necessidade dessa obra. O presidente Lula entendeu a importância da mudança dos trilhos e, com base nos estudos técnicos que levamos ao Ministério do Planejamento, determinou a inclusão das obras no parque. Com a mudança dos trilhos, Araraquara vai ganhar uma faixa de terra de cerca de um milhão de metros quadrados em plena área central. Quando eu estava na prefeitura, nós mostramos muita preocupação com o destino dessa área. Fizemos estudos e deixamos para o atual governo uma proposta. Claro, uma proposta que ainda tem que ser debatida com a sociedade, tem que ser aprofundada. Mesmo durante o nosso governo, essa proposta que nós deixamos ter sido formulada depois de audiências públicas que nós realizamos. Mas ainda tem muito debate a ser feito. Se nós adotarmos essa metodologia, com isso, a parte central poderá finalmente ser integrada à Vila Xavier, acabando com essa divisão na cidade. É nesse ponto que eu defendo o aprofundamento de um debate aberto com a comunidade para a ocupação da área hoje usada pela ferrovia. Tem muito ainda o que debater. Tem muito o que democratizar nesse diálogo. Prefeitura, Câmara Municipal precisam e devem realizar audiências públicas convidando a população para o diálogo. As possibilidades para a ocupação da área dos trilhos são inúmeras e precisam ser amplamente debatidas antes de serem colocadas em prática. As obras para a transferência dos trilhos e do pátio de manobras estão entrando em sua fase final e não se pode perder tempo. A cidade precisa definir a forma de ocupação da área remanescente, elaborar os projetos com habilidade e rapidez. Parcerias com a iniciativa privada para a exploração de serviços, nesse novo espaço urbano, podem acelerar os projetos e reduzir os custos. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma Rousseff possibilitou a primeira parte do sonho de ver a cidade sem divisão, sem a divisão Centro e Vila Xavier. Agora, mais uma vez, temos que mostrar a nossa força política, a nossa capacidade de união para tornar realidade o novo Centro de Araraquara. Essa área não pertence ao município. Ela pertence ao governo federal. E nós só teremos acesso, efetivamente, à área se nós apresentarmos um projeto competente e se nós tivermos união de forças na nossa cidade. Um local que possa significar a integração entre natureza, arquitetura e desenvolvimento econômico. Um espaço que, no futuro, mostre que o sonho da retirada dos trilhos valeu a pena. Que valeu a pena o nosso empenho, que valeu a pena o nosso trabalho e que valeu a pena nós termos conseguido convencer o governo da presidenta Dilma que Araraquara, o município, tem que participar da definição do futuro desse um milhão de metros quadrados. O sonho está prestes a se tornar realidade, mas ele nos coloca um novo desafio. Como utilizar essa área para que Araraquara possa continuar crescendo, mas crescendo com sustentabilidade, com a integração entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Araraquara 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 Araraquara